Fala galera, aquela parte não vai ser publicada Fala galerinha do Barra Beleza, aqui é o Pedro Ziniz É a galerinha normal da piroquinha Tô ligado Eu só vim aqui pra dizer um aviso Mais um aviso, canal muito importante Série, edição Gameplay Pokémon Finalmente galera Eu sou no Brasil, todo mundo já sabe Tanto mundo tá publicando vídeos de pokémon Agora eu não posso perder essa linha Então é que eu vou começar a publicar vídeos De procurando pokémon Hoje em dia, de noite eu não posso, carai Puta que pariu Infelizmente galera, mas tudo bem É, tá, tá Tipo O meu canal está com muitos vídeos Muitos haters Edição Eu posso confirmar que claro que sim Porque no meu computador eu dei um jeito lá maluco Trabalhei horas Quatro horas pra editar Eu cantando Sério, eu demorei muitas horas Eu podia estar vendo minha novela O jogo do Flamengo Mas não, eu estava editando vídeos Que estavam ruins Então Eu disse que não estava sendo muito bem preparada Para a minha pessoa Eu estou botando música de fundo Acho que aparecendo lá Para não travar muito o vídeo Aí eu vou botar minha voz É a música Talvez vocês não escutem minha voz Mas tudo bem Esse foi seu primeiro vídeo Depois eu vou publicar Editar no computador E fica, vai ficar melhor, tá Tchau 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 Tchau